E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste Dei o último dia na terra, o vídeo de hoje tá monstro, porque hoje eu vou tentar abrir os três caixotes Eu já tô com eles dois ali, tá pessoal, não abri ainda, o que que acontece infelizmente Meu PC desligou, já tava gravando tá, meu PC desligou, vamos usar aqui uma água aqui, beleza Vamos usar aqui pra comer aqui ó, cara eu coloquei o ticketzinho aqui ó Coloquei esse aqui, não vou abrir agora, vai ficar pro final do vídeo pra ver se a gente vai tá com sorte Eu não cheguei a abrir, aqui ó, tá faltando isso aqui ó, tá faltando isso aqui ó 25 cupons que a gente tem, tá faltando pegar 5, tá faltando pegar 5 Vamos lá pro terceiro andar que nós limpamos, vamos tentar Então pessoal, bota o like, arrebenta no like aí Se inscreve no canal, marca o sininho, uma coisa muito importante Conto com apoio de geral lá no canal 2, já atingi uma meta de mil inscritos O primeiro link na descrição, canal 2, beleza? Conto muito com apoio de vocês e vamos lá, vamos embora pro vídeo aqui, vamos rapidão aqui ó Vamos ver se a gente consegue pegar esse bichinho aqui ó Show de bola, tá Tá bonito Ih, moleque Aí o Tubarão tá muito feliz, cara Pô, o canal 2 pegou mil inscritos Que isso, graças a vocês aí ó Ajudando demais o canal 2 aí ó Ajudando a divulgar, compartilhando, deixando o like de vocês aí Pô, e esse canal aqui também tá legal Tá pegando as viewsinha, tá melhor, tá? Eu não tenho as views de um canal de 300 mil inscritos Mas tô feliz, tá? Tô feliz pelo apoio de vocês aí Tá muito maneiro mesmo Então vamos lá, botando o like aí ó Arrebeta no like, porque o like é muito importante Porque o YouTube entende que o like, a galera curtiu Então ele vai e joga o vídeo pra cima, beleza? Aí tá trolando no geral, tá trolando no geral Vamos lá vinte e seis caraca, pô, já pensou, não consigo cara, caso não conseguiu, eu paro de jogar Kefi, pelo amor de Deus, não divulgo mais vocês bom, pilha, muito bom aí tem que parar de jogar, né, rapaziada fala comigo, não tem que parar de jogar se não vem vamos ver aqui, ó, nunca vem a peça da torreta aqui, né, brincadeira não, brincadeira não, vambora vambora, quero ver geral hashtag até o fim ô, cupom vermelho, nunca vem cupom vermelho ali muita sorte, pessoal, muita sorte galera, tá bonito cupom verde aqui, ó, eu quero ver geral até o final do vídeo pra ver se vocês vão me dar sorte, eu consegui o tanque da moto, aí vem cupom amarelo rapaz, aí não Kefi, aí não, hein, vamos ver se tem alguém online, vamos ver se tem alguém online eu só tenho um amigo só também não sei nem se ele é mais meu amigo aqui, ó até essa, até de ah, é nessa conta aqui eu não tenho ainda o sinal esqueci disso pega aí, ó, show pega aí falta pouco pra eu construir a nossa torre nessa conta, tá falta pouco beleza, vambora ihih e não dropou não? que isso, hein tomo com 27, hein tomo com 27 caraca, já precisou? rapaz porra, vou quebrar tudo aqui vou quebrar tudo se eu não ganhar o cupom vermelho, cara porque era muito abrir esse caixote muito mesmo ooooh ooooh faltam dois é impossível eu não conseguir, cara é impossível o que tem de frenete espalhado morto aí ah, olha lá galera, olha lá aí é top demais arma aqui com a Glock aqui, ó 29 cupons vamos jogar essas paradas pra cá vamos pegar os fios ai, alegria ihihihi moleque agora fiquei feliz cupom vermelho aqui pro papai fechou 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 30 cupons hahaha moleque vamos ver cupom amarelo pô, vamos conseguir abrir nosso caixote aí, hein vamos conseguir tomara que venha alguma coisa da moto nesse caixote preto cara tomara que venha ver outra Glock aqui, rapaz outra Glock zinha embolada hein giradona depois eu vou dar uma varrida de novo aqui pra ver se eu não esqueci nada deixei nada pra trás revisit tubarão deixa você me mandando comentar por tubarão cego tubarão no óleo mapa para não sei o que lá por geral ficar barulhando tuba vamos lá vamos botar pra cá já abriu um espacinho ali, né já abriu um espacinho ali beleza vamos vir aqui de lá pra cá que aí fica mais fácil tá vamos pegar esse armário aqui uma vez esqueci desse armário aqui, né uma vez esqueci o corpo frenético caído ali ah, moleque é tudo nosso tudo nosso mesmo beleza vamos pegar esse freneticão aqui opa 31 quem lembra aqui pessoal o bug que tinha aqui trazia muito bugzinho né pro jogo aqui eu tinha mais tempo né de pesquisar interior mais tempo eu ficava em casa mais tempo agora complicou um pouco mais se vocês souberem de bug pessoal me chama lá no facebook faz uma postagem no meu grupo lá a galera ajuda tá entendeu e a gente vai trazendo aqui pra rapaziada divulgar né porque uma hora a kefi tira tá uma hora a kefi tira então quem puder aproveitar né entendeu não é nenhum crime tá é um erro e bug é importante pra kefi sempre tá ajeitando o jogo tá esses bugs aí são muito importantes por isso que ela não dá strike ninguém por causa de bug porque bug ajuda ela tá bug ajuda a kefi beleza vamos lá que é assim ela vai ajustando o jogo tá beleza beleza show cara que eu tô achando estranho que que deve ter ali dentro daquela parada ali hein quem quiser que eu faça um vídeo ali invadindo aquele setor ali do gás pra ver se tem algum item diferente ali deixa no comentário aqui nesse setor aqui hein pessoal deixando comentar se alguém quiser que eu invada aqui porque tem um bagulho ali hein tem umas paradinhas ali de como é que se diz tem uns dois caixotes ali dois caixotes ali de repente tem coisa boa ali né deixa no comentário se alguém quiser que eu vá lá tá outra glock cara que que é isso hein parafuso aqui eu não quero pegar glock claro que eu vou pegar glock isso aqui eu fabrico isso aqui eu fabrico a cerveja eu não fabrico né então a cerveja é bom vocês pegarem porque a vida o palhaço do vendedor pede cerveja tá aí você fica lascado sem cerveja então tem que fazer o máximo que tu puder tá martelo eu não quero pô aqui não veio nada de bom não hein aí o bichinho vai explodir qualquer momento olha lá ele se mexendo as bolhas verdes em cima deles olha isso vamos comer aqui ó ferro também eu fabrico fácil tá ferro fabrico fácil vamos pegar esse freneticão aqui bolado vamos abrir esse caixote aqui caraca rapaz tá topzera demais muito cupom vermelho eu fiquei meio bolado será que eu não vou conseguir 5 cupons vermelho porque a kefi é carne de pescoço né sabe como é que é a kefi né kefi zoa pega aí ó show caraca esse cenário aqui é top demais né é lindo demais beleza vamos lá caraca não droparam nada aqui que isso vamos pegar aqui dentro aqui ó rapaz não acredito nisso bom aqui ó aqui pra quem não sabe aqui é o banho ácido tá você tem que limpar o setor 3 todinho e e vim aqui ativar o banho ácido tá só assim ele aparece no teu inventário lá beleza só assim ele aparece aqui ó opa vamos botar a calça aqui acabou a graça de vocês ele aparece aqui tá pessoal cadê ele o banho ácido que vocês verem aqui ó tá ele aparece aqui pra vocês beleza vamos lá vamos lá vamos pegar essas paradas aqui ó cupom amarelo beleza ó falando um negócio pra vocês eu só consegui oito cupons vermelho por pouco tá foi por pouco aí nós conseguimos aí consegui mais um cupom vermelho tá bonito tá bonito vamos deixar o álcool aqui vamos pegar essa calça o que a gente deixa aqui hein o que a gente deixa aqui depois eu volto aqui pra pegar essa tinta depois eu volto aqui pra pegar pra pegar essa tinta aqui pra nossa moto aqui vamos subir agora agora nós vamos abrir o famoso caixote preto lá o caixote vambora vambora galera vambora que caraca tô na esperança cara já pensou ver um guidão e o motor cara aqui falou que ficou mais fácil você conseguir tá ficou mais fácil pra quem já tem é impressionante isso quem já tem o o a parada da moto ficou fácil eu mesmo na minha conta principal pego direto tanque guidão a roda sempre vem né a roda sempre vem não tem jeito beleza vamos abrir todos os caixotes aqui não vamos deixar nada 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 vambora vambora outro cupom verde beleza vamos abrir aqui ó show de bola olha isso uma glockzinha tá bonito não tá ruim não já vamos pegar aqui ó que der pra pegar a gente vai pegando beleza vamos equipar ela aqui ó vamos equipar ela com essas roupas aqui ó e vamos deixar assurrada lá depois a gente dá uma ajeitada beleza então é isso aí vamos aqui no no amarelo aqui ó vamos no amarelo aqui ó duas AK show de bola tá bonito é agora é agora ó que isso moleque não é um sonho cara é um sonho caraca tô até com pena de abrir vou fechar o olho aqui pessoal vou fechar o olho aqui será que veio um dois três quatro cinco putz grilo não veio nada e caraca veio o bagulho aqui da veio aqui a paradinha da da flecha a mira mira pequena beleza a mira pequena vou levar isso aqui lá pra nossa nossa base lá vou levar isso aqui pra nossa base lá que eu vou fazer aqui ó vou levar isso aqui vou deixar a glock ih rapaz isso aqui é muito importante pra você dar pros teus vendedores lá aqueles safadinhos lá só que eu vou levar agora não é isso eu vou deixar as paradas aqui que é de um vou deixar as paradas que é de um pá boa chegou o motorzinho ó motorzinha bom demais tá motorzinha bom demais vou subir e vou vou jogando tudo lá pra cima né pra gente não perder né e a gente vai encerrar nosso vídeo aí então pessoal espero que vocês tenham gostado aí valeu infelizmente não veio nada não tive sorte tá tamo junto abração foi tchau 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 Obrigado.